Pra quem, pra quem, pra quem? Meu puxabinho, ódio dela, não vou ler Meu puxabinho, ódio dela Não se cujauf, morra com tudo não há nada Não se cujauf, morra com tudo não há nada Será que eu só não as alas? Na balada, na balada, na meia Hoje a gente vai Porque a laga não passa, vai te acordar Na cama apelada Esperando pra chegar a rada Porque a laga não passa, vai te acordar Na cama apelada Esperando pra chegar E pra mirar, porque chega Tapa, 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 tapa Tapa, na raba La suca, a suca, a pra porta, coração Pira-a, te abra-a, te abra-a, te abra-a Chagrana no picee Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá